E Belo Horizonte se prepara para ampliar o número de alunos que poderão voltar às aulas presenciais. Foi divulgada uma nota técnica da Prefeitura que define estratégias para receber crianças acima de 6 anos de idade. Hoje, completou um mês do retorno das crianças de até 5 anos para as salas de aula. A sala de aula é a mesma, mas está um pouco diferente, seguindo protocolos de segurança contra o coronavírus. Vitória, de 5 anos, mata a saudade depois de um ano e meio em casa com as aulas online. Eu estava com saudade da escola e das atividades. As aulas presenciais na rede privada da capital mineira para crianças até 5 anos retornaram há pouco mais de um mês, no dia 26 de abril. O papai e a mamãe da Vitória apoiaram o retorno e já perceberam mudanças no comportamento da filha. Ela está mais tranquila, continua se desenvolvendo assim, muito bem. E a gente vê o cuidado e o carinho de cada um com os nossos filhos, né? Foi um desafio para a gente estruturar esse novo modelo presencial sem esse contato tão intenso que a gente gosta e a criança também precisa. Nós estamos agora com o período agora de vacinação, com mais segurança, além dos protocolos rígidos que as escolas estão utilizando. Na rede pública, o retorno foi no dia 3 de maio, também seguindo protocolos de segurança. O sistema de bolha que nós estamos fazendo na sala de aula. Então, que cada mesa tenha seu espaço, cada um tem seu espaço. Segundo o sindicato que representa a categoria, menos de 30% das famílias estão levando os filhos para as creches e EMEIs. Parte dos servidores segue com a greve sanitária, sem retorno presencial. É preciso que a gente discuta amplamente quais são as condições sanitárias que permitem que as escolas estejam abertas com segurança. A secretária de Educação de Belo Horizonte chegou a afirmar há alguns dias, durante uma audiência na Câmara Municipal, que as escolas da capital mineira estão preparadas para o retorno gradual das aulas presenciais e com segurança. Sobretudo, para a próxima faixa etária, entre 6 e 8 anos. Mas o aval depende do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.